Na IPTV Campinas. Às oito e meia da manhã, em ponto, as milhares de motos de todos os tamanhos deixam o pátio do shopping de Campinas para começar o passeio de 174 quilômetros de ida e volta à Serra Negra. A imagem é impressionante, mas quem pode falar sobre esta saída é a repórter Regina Nascimento, que está acompanhando o passeio de helicóptero. E aqui no alto do helicóptero, a saída das motos do shopping ganhou um outro visual. O pelotão de elite já ganhou a Avenida Eitor Penteado em direção ao trevo da rodovia Dom Pedro, mas ainda existem muitas motos no estacionamento do shopping e dá pra gente ver por aqui que elas estão passando ainda lá em cima na ponte que dá acesso à Avenida Eitor Penteado. Pelo número de participantes, nós vamos poder mostrar pra vocês belas imagens aqui do helicóptero. Agora nós estamos no pedágio entre Campinas e Jaguariúna e só uma palavra define o que está acontecendo. É impressionante, são 20 quilômetros de estrada ocupados pelas motos, todos os motoqueiros devidamente equipados com capacete. A polícia rodoviária mobilizou 40 homens que estão acompanhando o passeio em 13 viaturas e 9 motos. A velocidade máxima permitida é de 60 quilômetros por hora. Estamos chegando a Jaguariúna. Centenas de pessoas saudam os participantes e dezenas de motos aguardam para se unir ao passeio. Estamos com uma hora de passeio. Os motoqueiros já entraram na rodovia que liga Jaguariúna à Serra Negra. Nesses próximos 60 quilômetros, os motoqueiros vão ter que tomar alguns cuidados a mais, pois a pista é de mão única. E o que dá pra gente ver é que agora começam as curvas na subida em direção à Serra Negra. E as motos estão fazendo um verdadeiro balé no asfalto. Pedreira para para ver passar as 40 mil motos, segundo a estimativa da polícia rodoviária. E mais motos vão se juntando ao passeio. De Pedreira a Amparo, mais motos vão se agrupando. E Amparo recebe com festa os motoqueiros. A senhora vem todo ano aqui homenagear o passeio? Há nove anos que eu venho aqui nesse local com essa bandeira aqui, a gente tá... É tradicional, então? É, desde quando ele era pequenininho, recém-nascido, já vim pra cá. A senhora acha bonito o passeio de moto? Eu adoro. Sou fã das motos e dos motoqueiros, né? Chega a hora de subir a serra em direção ao ponto de concentração em Serra Negra. A subida é feita em blocos para a segurança dos próprios participantes. E o passeio chega ao seu destino, Serra Negra. As ruas ficam congestionadas. As pessoas saem das lojas para ver o espetáculo. E das janelas e varandas, todos acenam para os motoqueiros. Na praça Sesc Centenário, o show com o conjunto Primeira Mão fez o povo dançar. A expectativa agora é para o sorteio de uma moto zero quilômetro. Como o primeiro sorteado não aparece, é feito um novo sorteio. E o ganhador é um motociclista de Valinhos. Aí, garoto, uma super sorte aí voltando com uma moto novinha em folha, hein? Foi uma super sorte mesmo, porque, para mim, eu nunca imaginava que eu poderia ganhar. A primeira vez que eu participo do passeio de motos aí, a próxima vez eu vim com ela. Você costuma levar a sorte em sorteio ou não? Primeira vez. Primeira vez que ganha? Primeira vez. Já ganhou uma moto assim, zerinho, zerinho? Nunca, nunca. Tá acreditando aí? Não tô acreditando. Em Serra Negra, é hora de começar a volta para Campinas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto